Por que você define a internet das coisas como a internet insegura das coisas? Hoje em dia, no ecossistema de IoT, o que a gente percebe é que os fabricantes não interagem, eles não têm um ponto de equilíbrio ao desenvolverem seus sistemas no que tange à segurança. Eles estão muito preocupados em fazer a entrega de algo que tenha uma boa acessibilidade, que seja veloz, que seja rápido, mas o requisito de segurança geralmente não é prioridade. E cada vez mais, como as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes das coisas, seja nas casas, seja na indústria, essa insegurança passa a ficar cada vez mais emergente. Então, eu não classifico hoje a internet das coisas como um ambiente seguro, eu classifico como inseguro por esse motivo. Quando houver, por exemplo, novos padrões para desenvolvimento seguro específico para IoT, quando houver novas padronizações de gestão, de governança envolvendo o ambiente de IoT e que as pessoas estejam aceitando, passem a aceitar e haja compliance nesse ambiente, aí sim a gente poderá chamar de internet segura das coisas. O Brasil está sempre no top 3 dos ataques de hackers, nas ações tradicionais. Internet das coisas, vai ser assim também? Depende de nós. Aí eu queria enfatizar, nós estamos lá na, posso citar o meu trabalho voluntário que eu faço na Sessão BD de Internet das Coisas, só um dos exemplos, tem várias outras iniciativas, tanto do governo, da academia. Se houver a união entre o governo, entre a academia, entre o setor privado, ninguém vai conseguir barrar a gente, a gente vai conseguir inovar de forma subjetiva. Eu sou otimista, eu acredito que a gente consiga sim dar conta do recado e pelo contrário, a gente consiga, como essa Revolução 4.0 está começando agora, se a gente fizer o trabalho, a lição de casa, a gente vai conseguir inclusive servir de lição para outros países que são considerados desenvolvidos. Nós temos um time muito criativo, nós temos pessoas excelentes, é uma honra estar aqui nesse nosso evento, aqui nós temos o Centro de Excelência, aqui no Paraná, e a gente percebe que essa amostrada, o ideal é ver um ecossistema positivo para isso, tem que ter órgãos como o caso da BINC, que são alguns news que conseguem atrair tanto a entidade de governo, quanto da academia, quanto áreas de pesquisa, quanto o setor privado, para gerar um amálgama de construção positiva, para a gente poder edificar de forma consistente essa camada de segurança. É isso que eu ia perguntar, qual é essa lição de casa que precisa ser feita? É acreditar no poder das startups, mas também não dá para você colocar um patrimônio de milhões de doses da sua corporação na mão de uma startup. Então, é assim, eu acho que a gente tem que trabalhar, é o pessoal de cabelo mais branco com o pessoal mais jovem. O ideal é a combinação dos dois. Se eu tenho esses dois no meu time, e seja em termos de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, eu estou em um bom caminho. Porque se também você ficar só trabalhando com o pessoal de cabelo branco, aí a inovação fica um pouco para trás, porque o pessoal sempre tende a ser mais conservador. É o caso das grandes corporações. Agora, se eu tenho corporações que trabalham, como é o caso, pode citar o distrito, é uma iniciativa que está acontecendo, inclusive, hoje, lá em Curitiba, já aconteceu em São Paulo, é uma grande empresa, como é o caso da minha, a KPMG está juntando várias startups embaixo dela, então ela oferece a sua experiência de mais de 100 anos no Brasil, junto com startups que têm muito a contribuir para o país, só que eles não têm um caminho de como chegar com a linguagem de negócio. Então, a gente pega aquela linguagem mais tecnológica da garotada, especialmente na área de segurança, tem muitas startups voltadas para a segurança, e está conseguindo aproveitar o que eles têm de melhor e aplicar nas demandas que são surgidas, inclusive de grandes clientes que estão, por meio da gente, usufruindo desses benefícios.